Olá, eu sou Helene Ourives, psicoterapeuta quântica, reprogramadora mental e DNA. Trabalho com a medicina vibracional quântica. Bem-vindos ao Mundo de Infinitas Possibilidades, Mundo Hertz. Técnica de reprogramação vibracional, aumento de frequência e blindagem energética. Vamos fazer um exercício para vibrar na frequência do amor. A energia do amor espalha as possibilidades de crescimento, transformação através do amor, através da presença do eu sou. Respire profundamente e fale repetindo mentalmente as palavras mágicas. Eu sou o eu sou Façam a conexão com o seu eu mais profundo, mais amoroso, mais belo, mais espiritual. Busquem a conexão com o seu eu divino. O eu divino é puro amor incondicional e ele se encontra dentro de você. O eu divino, o eu amor, este eu de todas as potencialidades. Aqui e agora, eu semeio uma nova esperança, alegria, união, amor, prosperidade, entrega, equilíbrio, ousadia, fé, força, superação, amor, 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 amor. Que todas as gerações passadas e futuras sejam agora, nesse instante, cobertas por uma luz, uma luz dourada. E que essa luz dourada. E que essa luz curem e restaurem o corpo, a alma de todos os relacionamentos, família, pessoas, filhos. Que essa luz dourada, que emana a partir de mim deste momento, com a força e a bênção de cada geração, alcance, inunde a geração de todas as pessoas que eu amo. Eu sou um imã que atrai saúde, relacionamentos saudáveis, sucesso contínuo, felicidade, riqueza, alegria, amor de tudo e de todos. Música 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 Música